A CIDADE NO BRASIL De um lado, um moderno shopping center, compatível com os maiores centros de compras do mundo. Do outro, um monumental parque de conversões, o maior de Angola, com mais de 20 atrações incríveis. Querem viver um grande sonho? Então, venham comigo! É diversão garantida para toda a família. Os miúdos vão adorar. O maior complexo de lazer do país já está a funcionar. Lingo Center. Vive essa emoção.